Cristo nunca vai estar por baixo, mas estará sempre por cima Acharam ali o termônio? Capítulo de número 28, versículo 13 Olha só o que o Senhor diz para... É claro, isso aqui é um versículo da lei, mas eu vou ler depois, nós vamos ler também um do Novo Testamento Vamos ver o que diz a Bíblia? Vamos ler juntos, 1, 2, 3 E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda E só estarás em cima e não em baixo Ser o mandamento do Senhor, meu Deus, que hoje te ordena para guardar-lhes e o brilhante Eu sou o cabeça, mas você obedece? Eu sou o cara, mas você obedece? Coloca Romanos capítulo 13, versículo 12 Eu pedi para colocar porque tem umas traduções diferentes Então não é também o que está na minha aqui Essa é uma Bíblia mais atualizada Então nós temos que entender que se nós estamos calando as leis, nós estamos o que? As trevas desaparecem Aparecem Por que desaparecem? Agora aqui eu vou falar uma coisa que o Baianinho falou E eu quero que vocês escutem Leia comigo, 1, 2, 3 A noite é passada e o dia é chegada Rejeitemos E visamos Qual é a noite que é passada? É a noite de hoje até amanhã e 6 da manhã? Não É a noite espiritual que nós vivíamos O tempo que nós não conhecíamos a Jesus Nós vivíamos nesta noite Nestas trevas E hoje nós não somos mais trevas Hoje nós estamos nesta treva A noite passou, o dia é chegado Qual é o dia? O dia que nós recebemos Cristo como salvador Nós recebemos a maravilhosa luz de Deus em nosso coração E não podemos deixar que esta luz se apague Não podemos deixar que as trevas deste mundo Que o relativismo Que as coisas que estão oprimindo a igreja Possa tirar a nossa luz Interior A maratona, a carreira proposta a nós É chegarmos até o fim O apóstolo Paulo diz que todos no estádio Correm para uma coroa Mas correm para uma coroa Corruptível Uma coroa que vai se desfazer Uma coroa que um time Ou que um atleta ganha hoje Mas que daqui a um tempo Alguém vai tirar essa coroa dele E vai dar para o outro Agora a coroa que nós estamos correndo E a corrida que está proposta a nós A coroa não é só para um E todos podem correr E não existe o que chega primeiro e o que chega em segundo Porque para esse que está correndo A coroa Para todos Não tem coroa Com menos crente Com mais crente Não tem coroa só para aquele que começou Na hora um décimo Para aquele que começou Às seis da manhã A coroa é para aqueles Que chegarem Até o fim Aqueles que não se embaraçam com os negócios Dessa vida Aqueles que conseguem atravessar A sua trajetória de cristão Sem deixar manchar a sua vestimenta Aquele que consegue viver a vida de um cristianismo Que só trouxe orgulho para o Senhor Pastor, então ninguém deve pecar Todos nós somos falhos e pecadores Só que nós procuramos Em todos os momentos Dar um bom testemunho De Cristo para a sociedade Porque Vou falar uma coisa que às vezes você Possa até não Não concordar comigo Mas por que a dificuldade De almas Se converterem Primeiro Cada um arruma Uma igreja Segundo o seu gosto Para ouvir aquilo que os seus ouvidos querem ouvir Segundo Escândalos Então isso Uma virada João 12,35 Acharam? São João São João É São João É o São João São Mateus Escute bem que nós vamos falar São João São Mateus São Marcos Não tem problema nenhum em falar Não tem problema nenhum em falar Mas eu prefiro chamar João Mateus Marcos E Lucas Que são Um símbolo de santo Então vamos ficar com o João Olha o que diz lá 1,2,3 Disse-lhes Pois Jesus A luz Ainda está Convosto Não sabe para onde vai Vou ler de novo A luz A luz ainda está convosco Por um pouco de tempo Andai enquanto Tentes Luz Para que as trevas Não vos Pois quem anda Nas trevas Não sabe Você sabe para onde você vai? Quando sabe Eu levante a mão Quem não tem certeza Eu sei para onde eu vou Tem gente que não tem certeza ainda Se Deus está na tua vida Se o Espírito Santo Está em você Se você é um crente Que aceitou Jesus Confessou Ele como salvador Se arrependeu Dos seus pecados E a Bíblia diz Que quando você se arrepende Deus joga Os teus pecados No Marcos Esquecer E ele disse Aí Dos teus pecados Não Me lembrarei Mais Tem gente que fica pescando No mar do esquecimento Quando tu não era crente Tu fazia isso Quando eu não era Agora eu sou Nobra criatura Ando na luz As trevas Não tem mais poder Sobre a minha vida Porque Nasceu na minha vida A luz de Cristo A luz do Evangelho Por isso Você deve honrar A luz Que está dentro de você As trevas Tem que desaparecer Uma outra coisa Para nós encerrar Que a hora Já pode eu parar A quem está na luz A vida é diferente E como fazer a diferença Olha Levite os capítulos 10 Versículo Para fazer a diferença Entre o santo E o profano Entre o imundo E o ímpio Agora Primeira Pedro 4 e 4 Diz Uma coisa Que nós devemos Praticar Com muito Capricho Sabe Aí depois Eu vou citar Malakias Que você já conhece Porque tem que ter diferença Quando você abre A planilha do Excel Você vai lá E mesclar Você seleciona Uma linha E mescla Você mescla Você tem Todas as colunas E as divisões Que estão naquela planilha Isso se chama mesclar A igreja Ela está querendo Viver mesclada O que é mesclada É Houve uma resistência Ainda há uma resistência Hoje está normal Mas é uma resistência Que a gente deveria cuidar Um pouquinho Por quê? Aqui ainda não acontece Graças a Deus Os moços sentam atrás E as moças sentam na frente Mas não tem como Alguém sentir A presença de Deus Um moço e uma moça Que estão lá adorando Sentar junto É muito difícil Porque o moço É doido pela moça A moça é doida Pela moça Aí ele não vai Prestar atenção Na mensagem Ele não vai Prestar atenção Nos versículos bíblicos Porque ele está Sentado lá Da pessoa Que ele está Imaginando Que amanhã Será sua esposa E o pastor Que passou em Cristo Uma vez Encontrou resistência Com um casal Que tinha só um casal De jovens Que queria você estar junto E ele disse assim Não Ah mas pode Pode Mas qual é o defeito O problema É que você não se conecta Você é um casal Já de idade Um casal Que já vem de junto Eles dão liberdade Mas ainda fica Um resquício De Intimidade Assim que não dá certo Por isso que a igreja Uma vez repartia Uma mulher pra lá Uma mulher pra cá E jovem aqui E acabou E era assim E o fogo Começava a descer Ah mas era porque Era porque Tudo era feito Para a santidade Para descer a glória Tudo era feito Para isso Era tudo era Era uma preocupação Ah o Edmilson Está lá com a esposa Não tem problema O Leandro está lá com a esposa O Edmilson também Nenhum problema O Valderino também Não Nenhum problema Muitos estão casais sentados aqui Glória a Deus por isso Estão juntos na igreja É família Mas namorado É complicado Eles vão falar o mundo todo Se eles não puderem falar Eles vão andar com o celular ligado E mandando o WhatsApp Um para o outro Porque essa é a tendência De um casal de namorados Por isso que nós devemos Voltar uns pastores Voltar uns pastores Assim Que não vai existir mais As coisas vão mesclar Sabe o que é mesclar Vai entrar E você não vai mais saber a diferença Mas olha só o que diz aí Primeira Pedro K44 E acham Estranho Não ocorrermos com eles No mesmo desenfriamento De Brasfemando Uma pergunta Que comunhão Tem a luz Com as trevas Que comunhão Tem o justo Com o injusto Nenhuma Malaquias capítulo 1 3 e 18 Olha só O que diz o profeta Malaquias Vereis M.L É difícil achar Já está aí Mas eu vou colocar Porque se for para abrir a Bíblia Vai demorar a ler Então vamos ler tudo juntos Malaquias capítulo 3 Versículo 18 Tem que só colocar M.L Que aparece Isso Olha Vamos lá 1, 2, 3 Ah não Não, não Vamos falar com o soldado 1, 2, 3 Então Portarei Se tereis A diferença Entre o justo E o único Entre o que o certo Para Deus E o que o certo Pronto Está aqui uma pergunta Que você não precisa responder O que você deve levar para casa O que eu devo levar para casa Qual é a diferença Entre eu E o ímpio Eu preciso pensar nisso? Preciso Enquanto eu estou andando no bairro Enquanto eu estou andando Na cidade Enquanto eu estou no meu trabalho Enquanto eu estou na igreja Enquanto eu estou no coletivo Eu preciso pensar E vereis A diferença Do que serve Do que não serve Se o salmista Diz assim Os meus olhos Procurarão Os fiéis Os que andam Em caminhos Retos Esse Servirá Ora Tem tantas igrejas Tem tantas pessoas Se denominando Pastor Pastor Profetiza Mas vamos baixar Um currículo Da vida Do camarada Pastor Mas a salvação Não é por obras Não Não é por obras Mas Jesus diz Olha Pelos Frutos Os Conhece Então o fruto Do Espírito É amor É paz Santidade Benevolência Gozo Tem nove aí Enquanto da carne Tem uma imensidão E o que nós estamos Passando para o mundo O que eles estão Olhando de mim Eu ainda sou sal E ainda sou luz Ou eu já me esclarei Já me esclarei Salmo 119 O 97 Vamos ler E vamos encerrar Porque isso aqui Eu até falei para Elias Eu queria terminar Porque é coisas que nós devemos entender Que culto de doutrina É culto de bíblia É culto de nós olharmos Para a bíblia E olha o que diz O salmo 119 E o versículo 97 Quando estiver na tela Você tem aviso Nós vamos ler Como um grupo de soldados Quem lê Com vontade E com Dedicação Fecharam aí? Um, dois, três Ó Quanto amo A tua lei É a minha Meditação Em todo dia Se desse para escrever Eu ia colocar ali Amo Eu sei que Eu consigo escrever Quando eu escalei Mas ali não dá Mas aí Nós poderíamos colocar hoje Amo A internet É a minha Meditação Em todo dia Vai para o 167 Do mesmo capítulo Para entender Só baixa aí É difícil Mas é assim que eu Tenho que ser 119 E 167 O salmo 119 É o salmo mais grande Que existe Isso Ok Vamos ler aí Silêncio legal, né? Isso é uma escola Passou? Volta Assim Pra baixo Ai, vai 167 Vamos embora Vamos a moeda Você não enxerga Essa moeda Aê Vamos lá Um, dois, três A minha Alma Tenha O seu Seus Testemunhos Amos Excessivamente Agora tem uma tradução O que que diz na senhora Afinal? Excessivamente também? Extremamente Ali é Excessivamente Uma linguagem mais Para mais entender Ó A minha alma Tenha observado Os teus Mandamentos Ou os teus Testemunhos Amos Extremamente Excessivamente Acima de todas As coisas Será que isso Tem acontecido entre nós? Aí se você voltar Para o 105 Vai dizer assim Volta lá 105 É essa Corrido 105 Um, dois, três Chegou? Segura esse dedo carcado Mais rápido Aí Um, dois, três Lâmpada Dá para os meus testes É a tua palavra Ele busca O meu caminho 97 e 11 de salto Encerramos aqui Estão falando sobre o que? Luz Estão falando sobre o que? Luz Quem é que é a luz? Quem é que é a luz? Ele é a luz A luz de Cristo Deve refletir Na nossa vida Sabe como é que é a luz? O que que dá o brilho Nas estrelas? Hã? Sol Você já viu a estrela Brilhar de dia? Porque tem um luzeiro Mais forte Mas ela brilha De noite O sol Ilumina E ela reflete E a Bíblia diz que nós somos Como? Astros Por Deus espalhados Para que venhamos Resplandecer A maravilhosa luz De Cristo Vamos ver Salmo 97 e 11 Um, dois, três A luz Para o justo A alegria Para os retos De coração A Bíblia diz que o coração Alegra Formoseia o rosto Por que o crente anda triste? Porque falta a Bíblia Porque falta a luz Ainda tem Salmo E tem muitos versículos Mas deixa aí Outro dia eu vou dar uma lista Para vocês deixar tudo salvo Tá? Aí você vai ver que É, provérbios E E também Um outro livro Versículo de Salmo Vai dizer assim ó A bênção do Senhor Enriquece E ela não acrescenta Dores Pela bênção dos sinceros Se exalta A cidade Coloca aí pra mim 11 e 11 De provérbios A bênção dos sinceros Se exalta A cidade Mas pela boca Dos ímpios Derriba Quando achou Diga Provérbios 11 E 11 Vamos orar Vamos ver esse versículo Pra nós orar Vamos lá 1, 2, 3 Pela bênção Dos homens de bem A cidade Se exalta Mas pela boca Dos perversos É Derrubada Derrubada O que nós estamos sendo Na cidade? Passou e eu queria pular Você pode pular Mas pule primeiro o coração Meu coração ferve de palavras Boas Aí quando teu coração estiver fervendo de palavras boas Isso vai trazer para fora Não adianta Porque pular e dançar Você vai na discoteca Agora dançar na presença E pular na presença de Deus É quando não cabe mais no coração E vem para fora Daí você Transborda E como transbordar? E como ser cheio? Se nós não nos enchemos Com as coisas Deste mundo Nós temos que ser cheio Das coisas de Deus Então que nesta noite Nós possamos guardar Esta luz que está dentro de nós Eu tenho uma mensagem boa para você Deus não despreza o pavio que fumega Se vier fumegando Ele vai soprar O que significa a fumaça para você? Já teve fogo O fogo acabou Quando você vê A fumaça ou começou o fogo Ou acabou o fogo Porque quando tem sinal de fumaça É sinal que o fogo acabou Porque quando tem fogo Não tem fumaça Quando você receber o fogão a lenha Você sopa o fogão a lenha Enquanto ele não pega A fumaça reina Mas quando ele pega fogo Você não vê a fumaça Só sai aquele vapor Porque o fogo consome a fumaça Então o crente não vive de fumaça O crente vive no fogo E para viver no fogo Tem que estar debaixo da mão Do todo o poder Fique de pé para mais horário Nesta noite O dono desse time Esse treinador desse time Não precisa trocar Sabe por quê? Porque ele conhece O segredo da vitória Os times aí Que tem espalhado pelo Brasil E pelo mundo Eles trocam técnico Trocam jogador Compra crack Esse time que o senhor Está entrando aqui Já é mais do que vencedor Vem para frente Quero orar pelo senhor Moisés vai vir junto O Alex vai vir junto A Marcinha vai vir junto Aí o que ele precisa fazer? Creio no senhor Jesus Cristo Só creio Nas outras coisas Deus vai fazer em devagar E ele vem desse nível Já me estabou Quando eu cheguei Hoje eu vim para fazer parte Dessa turma Quantos estão felizes? Feliz Eu quero crer Que nesta noite É uma festa no céu Por um pecador Que se arrepende Aleluia Aleluia Levanta sua mão Quem vai descer? Quantos sofreram Se pôr o brilho O senhor vai? O pastor de mim também vai É o pastor de mim Aqui está Uma vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que é arrebatada Arrebatada Por muitas orações Por muitas lágrimas Por oração Do circo de oração Aqui está Uma vitória De todos Que oraram Pastor Mas Dos teus Pecados Não me lembrarei Mais Diz o senhor A partir de hoje Morre de dócar Em sentido artístico E nasce-se Uma nova criatura Para o senhor Jesus Oxalá que Deus Dê saúde Porque ele já toca Aí no tarpa Mas oxalá que Deus Dê saúde Para conseguir descer As águas do batismo E antes de sair Desta terra Ter o privilégio De subir no maior Palco do mundo E louvar A pessoa mais Desta terra